Continuando com a nossa aula de orientação a objetos, hoje nós vamos ver um conceito chamado de propriedades. Até o momento, o que a gente fez foi ilustrar como é a possibilidade de objetos sem usar o conceito de classe. E agora, embora a gente ainda não vá entrar no conceito de classe nesta aula, nós vamos falar sobre propriedades, ou seja, como passar uma informação de um método do objeto para outro método do objeto. Antes de entrar em propriedades, eu gostaria também de mencionar que existem certas linguagens de programação, como por exemplo, JavaScript é uma delas, também tem linguagens como Self, que já são mais desconhecidas, que elas suportam um tipo de orientação a objeto que eles chamam de orientação a objeto por prototipação. Infelizmente, nem Ruby nem Scala suportam esse tipo de orientação a objeto, o que infelizmente faz com que nossas opções de trabalhar com objetos sem classe, tanto em Ruby, principalmente em Ruby como em Scala, fiquem bem limitadas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar principalmente sobre propriedades, sobre como passar essas variáveis de uma instância da classe para outra, mas nós não vamos entrar muito a fundo nisso, porque primeiro nós precisamos ver o conceito de classe. Então, vamos lá. Primeiro momento, o que é uma instância de um objeto? E aí vem a parte interessante. Vocês se lembram desse código aqui que nós fizemos em uma aula anterior? Object.new, que define um novo objeto. Como a gente viu, new está sendo um método chamado em cima do object. Agora, já adiantando um pouco, esse object, esse object aqui, ele é uma classe. Então, o que nós podemos dizer? Que uma instância é toda a materialização, digamos assim, de uma classe. Quando eu crio object.new, eu crio uma materialização do object. e pessoa é essa instância. Logo, o que a gente pode fazer com instância? Vamos pensar nesse código que nós temos aqui. Dá para perceber que nós temos dois métodos. Um método chamado método, e outro método chamado outro método. Como nós fazemos, digamos que esse método, ele precisa definir um número. Digamos, número 10. E esse outro método, de alguma forma, precisa pegar esse número e fazer alguma coisa com ele. Digamos aqui, nesse caso, multiplicar esse número por 30. O número é um identificador limitado ao escopo deste método. Então, o que acontece? Esse método aqui, esse df até esse end, ele abre um escopo. O que é um escopo? É onde as variáveis ficam, digamos, presas. Então, se eu fizer esse código assim, ele vai quebrar. Porque esse daqui é um escopo, esse daqui é um outro escopo. E é importante dizer que esses dois escopos são diferentes. A variável que está aqui, está em um escopo, que eu vou chamar de escopo 1, vai. E aqui ela está em um escopo diferente, que eu vou chamar de escopo 2. Tá, só que tem que ter um jeito de eu poder, digamos, dividir uma informação de um método para o outro. Senão, não faria o menor sentido a gente ter orientação a objeto. Em Ruby, isso se dá colocando um arroba antes. Antes, dá um identificador. O que acontece? Um arroba, ele transforma este identificador, como a gente viu, em Ruby, todo identificador é também uma variável, ele transforma isso daqui em uma variável de instância. O que é uma variável de instância? Bom, como o próprio nome já diz, é uma variável que existe naquela instância daquele objeto. Ou seja, esse escopo 1 e esse escopo 2 enxergam esta variável porque ela existe não para este método ou para este método. Ela existe para pessoa. Variável arroba número, ela existe aqui. É importante mencionar isso, que o nome da variável é arroba número, não é apenas número. Tanto é que se eu fizesse isso daqui, por exemplo, número igual a 20. Ou seja, tem uma variável de instância chamada arroba número que tem valor 10. Uma outra aqui chamada número que tem valor 20. Como dá para perceber, eu declarei este número depois do arroba número. Este método aqui, se ele ficar somente assim, ele vai retornar 300, que é a mesma coisa que 10 vezes 30. Por quê? Porque ele está puxando a variável arroba número. Legal. Vendo como a gente consegue compartilhar uma variável em uma instância, vamos pensar em um exemplo prático aqui. Vamos dizer que esse pessoal vai ter um nome. E nós temos aqui um código com o objeto chamado formatador. Que no caso esse formatador vai ter um método formatar. A responsabilidade desse formatador vai ser pegar esta pessoa, no caso uma pessoa aqui, e de alguma maneira exibir ela na tela de um jeito mais bonito. Enfim, vai montar uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres, que vai ser uma representação daquela pessoa. No nosso caso aqui, eu vou criar uma pessoa específica, e vou criar dois formatadores. Um deles que vai ser algo mais didático, outro deles que vai ser algo mais técnico. Como é que fica o nosso código em Ruby? Bom, estes aqui já devem estar carecas de saber, ou seja, uma instância de object, definindo uma pessoa, e agora eu vou adicionar dois métodos para ele, e aqui começa a parte interessante de Ruby. Esse tipo de sintaxe em Ruby, ela é válida. O que significa? Que o nome do método tem um igual na frente. O que acontece quando eu faço isso? Ruby, ele tem uma facilidade para a gente, que eu posso chamar esse método assim, nome igual junto, ou também eu posso chamar ele assim, nome, aí põe um espaço aqui, igual. Logo, esse tipo de método que termina com igual, ele pode ser chamado tanto assim como assim. Isso vai definir, digamos assim, uma propriedade da nossa classe. Para quem vem de Java, provavelmente vai se familiarizar com isso, e vai imaginar um conceito em Java que eles chamam de getter e setter. Getter é algo que pega algo do objeto, pega uma propriedade, e setter é algo que seta, ou digamos assim, que associa um valor a uma propriedade do objeto em Java. Se a gente for pensar nesse conceito, isso daqui é o nosso getter, e isso daqui é o nosso setter. O nosso setter recebe um nome nesse parâmetro que vem do método. Pessoal.nome simplesmente retorna o nome que nós setamos anteriormente. E aí que vem a parte interessante. Eu criei aqui um método chamado imprimir. O que faz esse método imprimir? Bom, ele recebe um formatador, que é aquela ideia que a gente viu antes. E nós exibimos isso na tela, chamado puts, porque afinal de contas o método é imprimir, vamos exibir algo na tela. Essa é uma parte interessante. Sempre que vocês forem programar, tentem manter o nome dos métodos o mais descritivo possível. Então, ele vai exibir na tela, com puts, formatador.formatar. Logo, ele vai chamar o método formatar do objeto formatador que nós passamos como parâmetro. E ele vai passar um parâmetro para esse formatador, que é uma pessoa. Que pessoa é essa? Self. Self. Em outras linguagens como escala, java, c++, isso também se chama this. Que significa isto aqui. Ou seja, se eu tenho um objeto e eu estou dentro de um dos métodos do objeto, o selfie é, basicamente, o objeto. Então, aqui, nesse código, selfie, é a mesma coisa que pessoa. Se eu colocasse, por exemplo, dentro do formatador selfie, selfie seria o formatador. Então, por ora, o que eu estou fazendo? Eu estou passando formatar e passando a mim mesmo, digamos assim, como parâmetro para o método formatar. E como é que é o nosso formatador? Bom, o nosso formatador, eu vou definir aqui dois, um chamado por nome e outro chamado técnico. Ele é qualquer objeto que tem um método chamado formatar. Então, esse daqui tem formatar, esse daqui tem formatar, logo, ambos são formatadores. Eventualmente, a gente vai ver que o conceito de orientação do objeto é um pouquinho mais rígido. Nem sempre a gente só, digamos, confia no contrato, ou seja, confia no método que ele possui. Mas a gente vai ver isso eventualmente em tipagem depois de orientação do objeto. Mas, voltando, formatar, aqui recebe um parâmetro, como a gente já viu. E, aqui eu construo uma string chamada só uma pessoa chamada e passo pessoa.nome. Já no técnico, foi aquilo que a gente viu também. Pessoa.nome, ou pessoa espaço nome, aí coloco a pessoa nome entre aspas simples, fecho aqui, enfim, só estou concatenando strings aqui. Concatenando uma string aqui, concatenando uma string aqui, concatenando uma string aqui. percebeu que a gente pegou aqui uma variável chamada pessoa por parâmetro, que é o que foi passado aqui no self. Logo, se eu fizer esse código aqui embaixo, pessoa.nome igual a maurício, pessoa imprimir por nome, eu vou receber, na minha saída, uma mensagem. Sou uma pessoa chamada maurício. Agora, se eu passar, se eu chamar esse segundo método aqui, eu vou exibir na tela essa coisa mais técnica aqui. Pessoa nome igual a maurício. Enfim, isso aqui, ele já mostra um pouquinho sobre composição. Por quê? Porque eu estou mandando ele imprimir, mas a pessoa não sabe exatamente imprimir algo na tela, não tem toda a lógica, ele só sabe imprimir algo que vem de um formatador. Então, eu estou compondo o comportamento do imprimir a partir de um formatador. Agora, vamos pensar um pouquinho em escala. Nós temos falado muito de Ruby, mas não temos falado muito de escala, porque eu falei que escala é uma linguagem que exige já uma estrutura um pouquinho mais rígida. Em escala, os objetos não podem existir simplesmente como eles existem em Ruby. Se você lembrar aqui, em Ruby, o objeto passou a existir simplesmente porque eu coloquei, porque eu associei ele a um identificador e chamei o object.new. Escala já não é assim. Se eu quero um objeto, ou seja, algo que não tem classe, eu preciso usar a palavra-chave object e passar um identificador, no caso pessoa. Aqui eu abro uma chave, por quê? Porque eu estou abrindo um escopo aqui. O object fecha aqui. E aqui, dentro do objeto, tem uma variável chamada pNome. Detalhe interessante, esse pNome seria equivalente a colocar arroba pNome em Ruby. Só como a gente não tem arroba em escala, também a gente não pode usar arroba como identificador em escala, então eu coloquei esse p aqui para dizer que ele é uma propriedade da classe. Pagem interessante, isso aqui é uma variável e private, ou seja, ela é privada para esse objeto. Eu não posso acessar pNome diretamente. e aqui eu associo ela a uma string vazia. A gente vai ver eventualmente em escala que isso daqui tem um motivo, a gente pode deixar ele nulo, mas em linhas gerais a gente vai sempre associar um valor padrão. Detalhe que em Ruby, como a gente não, se a gente chamasse o pessoa.nome antes de setar algum valor para ele, ele ia retornar para a gente nile ou nulo, porque o valor não foi setado em momento algum. Em escala, se a gente chamar ponto nome sem setar nenhum valor para ele antes, ele vai retornar uma string vazia, que é o nosso valor padrão. Bom, voltando ao nosso código. Aqui o código é muito semelhante ao código de Ruby. dfNome, o nosso getter, digamos assim, ele vai retornar somente o pNome, ou seja, o valor que tiver aqui. Aqui o nosso setter, ele pode ser usado exatamente igual como Ruby, ou seja, pessoa.nome tal como está aqui embaixo, ou pessoa.nome underline igual. E aí a gente passa aqui o parâmetro, Maurício, por exemplo, que está, que é basicamente a assinatura do nosso método. Ou seja, em escala, a gente define o nome do objeto dessa maneira, underline igual. Aqui nós temos um parâmetro que a gente passa um nome, que é um string. Em escala, eu não posso simplesmente falar, passa qualquer coisa que eu associo. Não. O nome precisa ser um string. E aqui a gente já vê também uma diferença de escala para Ruby. Desta maneira, nós retornamos funções. a gente viu em uma das primeiras aulas que função é tudo aquilo que retorna algum valor para a gente. Desta maneira aqui, percebe que não tem nenhum igual nesse momento, está vazio, a gente retorna um procedimento que é basicamente algo que não retorna nada. Ele só faz algum tipo de ação, que no caso nosso aqui significa setar o valor dessa variável nossa pnome para o nome que a gente passou aqui no parâmetro. se a gente fizer esse código que está aqui embaixo, na hora em que eu mandar imprimir, ele vai imprimir Maurício na tela. Sem nenhuma surpresa aqui.